Eu preciso que você abra a sua Bíblia, Salmo 23, talvez nem precisasse pedir você para abrir, certo, um Salmo tão conhecido, mas eu quero fazer uma reflexão com vocês, sobre essa palavra, Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unja minha cabeça com o óleo, o meu cálice transborda. Verso 6. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor, por longos, por longos, feche seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra, continua falando conosco, usa-me como um canal de bênção nesta hora, em nome de Jesus, amém e glória a Deus. Amém? Volta no verso 1 e eu quero fazer uma reflexão rápida, é com todos vocês. O texto começa de uma forma muito especial, eu sei que esse é um dos salmos talvez mais lidos, associado ao 91, certo? Talvez seja um dos salmos, e o salmo primeiro, são dos salmos talvez que a igreja mais reconhece. Mas é muito importante nós observarmos um pouco mais de perto o que está sendo escrito e eu coloquei ele de uma divisão que fosse mais fácil para que nós entendermos. O texto poderia dizer, eu sou o seu pastor. Esse texto poderia estar, inevitavelmente, já dando ênfase à soberania de Deus. E ele poderia dizer, Deus é o seu pastor. O Senhor é o seu pastor. Mas preste atenção que me parece, que não é isso que Deus quer nos ensinar, ou este é o tipo de relacionamento que Deus quer ter conosco. O texto começa dizendo, o Senhor é o meu pastor. Porque segundo a Bíblia, quem vai eleger o seu pastor, é aquele que determina quem será. É você que diz, quem vai ser seu pastor? Nos Estados Unidos da América, 13% da população nacional se intitulam satanistas. São pessoas cujas quais elegeram satanás como pastor. Tem algum problema nisso? Não. Como não tem? Não tem. Porque Deus deu o livre-arbítrio para as pessoas, para que elas tenham o direito de escolher quem elas querem que a pastoreiem. Nós sabemos que muitas pessoas são pastoreadas pelos bens materiais, pela riqueza, e elas poderiam. O dinheiro é o meu pastor. O satanás é o meu pastor. Eu sou o meu pastor e nada me faltará. Satanás é o meu pastor e nada me faltará. O dinheiro é o meu pastor e nada me faltará. O que eu preciso entender nesse texto, é que ele é um ambiente eletivo. É um ambiente onde nós é que vamos discernir, que vamos determinar quem vai ser o nosso pastor. O salmista diz aqui, o senhor é o meu pastor. Por que o senhor é o pastor do salmista? Porque o salmista decidiu que ia ser. Mas muito mais, talvez, intrigante do que isso, seria nós olharmos mais para um pouco mais de perto e discernir. Volta o texto para mim. Deu algum problema? Bom, vamos lá. Muito mais do que é um... Isso. Muito mais do que falar isso, seríamos, pensarmos de uma forma mais ampla. O senhor, ele não é meu pastor, ele está como meu pastor. Essa é uma realidade para muitos de nós. Ele não é. Porque se ele for o meu pastor, ele é meu pastor onde eu estiver. Ele é meu pastor se eu estiver na igreja. Ele é meu pastor se eu estiver na minha casa. Ele é meu pastor se eu estiver no meio dos meus negócios. Ele é meu pastor se eu estiver viajando, se eu estou na faculdade, na universidade, no meio de amigos, no meio de pecadores, no meio de santos. Eu posso estar em qualquer lugar. Se ele é meu pastor, o meu comportamento não varia de acordo com o ambiente. O problema é que ele não é o pastor de muita gente. Ele simplesmente está como pastor de muita gente. E aí, quando ele está e não é, a pessoa se comporta dependendo do ambiente onde ela está. Tem muita gente que o senhor está como pastor quando ele está na igreja. Mas se você lidar com ele fora da igreja, em outro ambiente, você vai notar que o senhor ali não está como pastor na vida dele. E por isso, o comportamento dele, ele vai variar de acordo com o lugar que ele estiver. Por quê? Porque foi ele que determinou. O senhor não é meu pastor. Ele está como meu pastor. Então depende. O meu comportamento muda de acordo com o lugar. Eu me adapto de acordo com o lugar. De acordo com o ambiente que eu esteja, o meu vocabulário muda. Os meus princípios acabam, eles, alternando. Por quê? Porque eu decidi que vai ser assim. Sou eu que decido. O texto começa dizendo. O senhor é o meu pastor. Isso eu decido. O senhor não é o meu pastor. Meu pastor sou eu. E se eu sou meu pastor, nada vai me faltar. Não vai me faltar prazer. Não vai me faltar nada. Porque eu me tornei o meu pastor. Humanismo. Ateísta. Certo? Eu determino. Eu escolho. É assim que eu faço. E ninguém tem nada a ver com a minha vida. É assim. Eu não consigo entender. Sabe? Uma geração que diz assim. Eu faço tudo o que eu quero. Certo? Se eu não quero, eu não faço. Eu queria saber. Em que mundo. Essa realidade é existente. Em que mundo eu tenho o direito de fazer só o que eu quero. Só no mundo fantasioso. Só no mundo fantasioso. Eu levanto a hora que eu quero. Eu trabalho a hora que eu quero. Certo? Só no mundo fantasioso. Ah, pastor. Eu só vou pra igreja quando eu quero. Oh, nossa. Eu já vim muitas vezes pra igreja sem querer. Nossa, pastor. Já vim pra igreja sem querer porque eu tava cansado. Você tá entendendo? Porque eu tive um montão de atividade. Já vim pra igreja sem querer. Já paguei contas sem querer. Já estudei sem querer. Sim ou não? Sim. Aí as pessoas dizem. Ah, pastor. Se eu não quero, eu não faço. Não vai rolar. Isso não é o mundo real. Esse é o mundo que você criou. Fantasioso. Né? Alice no país das maravilhas. Porque no mundo real, meu irmão. A gente trabalha sem querer. Estuda sem querer. Paga contas sem querer. Vem pra igreja. Quantos aqui já vieram pra igreja sem querer? Mas vem assim mesmo. Levanta a mão. Isso aqui. Quantos aqui, se não quiser, não vem porque acha que o seu querer é maior. Levanta a mão. Isso aí. Tem. A pessoa tem... Gente, eu acabei de falar que cada um tem direito. A hora que a pessoa se posiciona, eu tiro o direito. Claro que não. Você tá entendendo? Ah, pastor. Eu sou casada, só vou fazer sexo com meu marido quando tiver... Quem te falou isso? Quem é que botou na sua cabeça que você só tem que fazer amor quando quer? Ah, eu acredito. Então, não casa. Porque quando você quiser, vai ter vez. Que sem querer. Porque o outro quer. Você vai no aniversário. Porque você não queria ir mais. Mas quantos aqui já foram o lugar que não queria ir? Sim ou não? Sim. Ah, mas o senhor tá querendo dizer que eu tenho que fazer tudo o que os outros querem. E nada do que eu quero. Não. Aí eu tava te chamando de escravo. Ah, graças a Deus. Porque eu sei que eu tenho que fazer tudo o que eu quero. Aí eu tô te chamando de egoísta. Se você quer caminhar no extremo. Certo? Se você quer fazer e vai fazer tudo o que você não gosta. Você virou um escravo dessa vida medíocre. Dominadora. Onde você não existe. E se anulou. Se você só quer fazer o que te agrada. Você é um egoísta. Um egocêntrico. Certo? Alguém que inevitavelmente vai terminar sozinho. Porque você não é capaz. Muitas vezes eu vou comer num restaurante que não quero. Porque amigos meus querem. E lá vai eu. Gosta, Cláudio? Não gosto. E da outra vez? A outra vez se for pra comer nesse troço lá eu não vou não. Da outra vez eu fui com você. Já fui duas vezes consecutivas. E por que você foi? Porque eu tava com pouca fome. Então essa porcaria daquela comida que tem lá. E hoje? Hoje ou nós vamos no churrasco. Ou nós não vamos em lugar nenhum. Porque eu também não sou uma besta de não ter meu direito. Calma, Cláudio. Vamos lá no churrasco. Você tá entendendo? É muito importante nós entendermos. É você que elege. É você que determina. E determina se ele é ou se ele está. Porque de repente, quando você vai pra determinado local. Não dá pra levar Jesus com você. Ele não pode ser seu pastor. Ele só consegue estar com você em alguns lugares. E não é isso que o texto tá dizendo. O salmista começa dizendo. O Senhor é meu pastor. E nada. Me falta lá. E se não vai faltar? O que é que não falta? Vem uma relação. Bem interessante. Pra nós observarmos. Primeiro. Verso 2. Deitar me faz em verdes pastos. Preste atenção. Porque aqui. Há uma analogia. Certo? Do servo de Deus. Com uma ovelha. Então o salmista vai usar esse paralelo. Vai fazer essa alusão. E ele diz. Que. Deus. É o pastor dele. E uma das coisas. Que ele vai dar a ele. São pastos verdes. Comida. Nutritiva. Coisas. Boas. Pra comer. É lógico que o salmista não está falando aqui. De refeições diárias. Como café da manhã. Almoço. E jantar. Não é disso que o texto está dizendo. O que o texto quer dizer. É que aquele que tem. O senhor como pastor. Há uma preocupação. Com aquilo que ele ingere. Com aquilo que ele coloca. Pra dentro dele. Para com aquilo que ele ouve. Para com aquilo que ele lê. É lógico. Que eu estou falando isso tudo. Pra quem o senhor é pastor. Porque de repente. Pra quem o senhor está como pastor. Na hora. De fazer determinadas coisas. O pasto não precisa estar verde. A comida não precisa ser nutritiva. A comida não precisa ser boa. Por quê? Porque vai comer qualquer porcaria. Vai ouvir qualquer. Qualquer coisa. Vai se alimentar. De qualquer coisa. E onde é que nós descobrimos isso? Na hora da saúde. Quando nós vamos olhar a pessoa. E vamos olhar para a saúde dessa pessoa. Automaticamente. Certo? Nós temos até um dito popular. De que nós somos aquilo que. Comemos. Então basta olhar muitas vezes. Para o que a pessoa está falando. Para as ideias daquela pessoa. Para seus raciocínios. Para seus valores. Para seus princípios. Que você já sabe que tipo de comida. Ela tem. O que ela está ingerindo. É fácil. Certo? Você já viu quando alguém come cebola? É fácil. Você comeu cebola? Você comeu alho? O que que tu comeu? Às vezes eu vou beijar ela. E eu tomei café. Nossa Cláudio. Que gosto terrível. Do café. Porque fica. O que nós. Ouvimos. É quando Deus. O Senhor. É o nosso pastor. A comida vai ser. Boa. Não é qualquer coisa que entra. Entendeu? É isso que o texto. Está dizendo. Por quê? Por causa da. Saúde. Presta atenção. Que é muita informação. E eu tenho que passar rapidinho. Guia-me mansamente. Eu gosto disso. Como é que vai ser a nossa caminhada? Ela é paulatina. Ela é gradativa. Ela é crescente. Ela é de ascensão. Segundo o salmista. O Senhor se preocupa com a comida. E que tipo de comida? Não é aquela de crescimento instantâneo. É aquela de crescimento. Paulatino. Crescente. Sólido. Aquela coisa que. Sabe. Eu gosto muito quando Jacó encontra com Exaú. E eles fazem as pazes lá no Val de Jaboque. Depois de ele ter aquela visão da escada, do anjo. E de ter um encontro com o irmão. O irmão disse. Vambora. Irmão. Vambora, mano. Voltar para casa. E. Exaú vai abordar. Jacó, eu acredito que uns 400 soldados. E Jacó disse. Mano. Faz o seguinte. Vai na frente. Vai você na frente. Porque você está com soldados. Você está com cavalo. Você está com guerreiros. Eu tenho crianças. Eu tenho mulheres. Eu tenho ovelhas. Eu tenho gado. E eu não vou colocar esse povo. Que anda devagar. Para andar na velocidade. Que você anda. Que eu vou matar esse povo no caminho. Eu gosto dessa sabedoria do pastor. De nos guiarmos mansamente. Tranquilamente. Ok. De ter paciência conosco. De olhar para mim e para você. E entender que muitas vezes. Alguns de nós. Vamos ser um pouco mais morosos. Vamos demorar um pouco mais. E. O salmista está dizendo. E ele continua dizendo. Águas tranquilas. Por que é. Que a água precisa ser tranquila. Por causa da lã. Se a ovelha molhar a lã. A probabilidade. De se afogar. Se a água não for tranquila. Preste atenção. Nós estamos falando. Nós estamos falando de um ambiente. Praticamente desértico. É o contexto. Do escritor. Ele diz. Que ele elegeu o senhor. Como o pastor dele. É verdade. E que há uma preocupação. Com pastos verdejantes. Com bom. Alimento. Há uma preocupação. Com uma caminhada. Que seja. Suave. Que seja. Tranquila. Que permita. Com que as pessoas. Consigam trilhar. Eu tenho muitos problemas. Com essa caminhada. Acelerada. Com essas transformações. Relâmpagos. Com essas histórias. De ambientes. Que são sempre pontuais. De transformações. E comportamentos. Que são temporários. Porque normalmente. Eles são desenvolvidos. Em ambientes. Acelerados. Eu sei. Que há transformação. Instantânea. Há. Mas elas. São exceções. Na regra. Meu irmão. É um leão por dia. Teve gente aqui. Que já. Está com a gente aqui. Que chegou aqui. E usava. Droga. Todo dia. E depois passou a usar. Uma vez por semana. E depois. Uma vez por mês. E depois de seis. De seis meses. E aí. Foi deixando. Gradativo. Ah. Foi crescendo. Paulatinamente. Indo para a água. Porque eu voltei um pouquinho. Atrás. Muitas pessoas. Acabam morrendo. Em ambientes. Que eram para saciá-los. Porque muitas vezes. Entram em ambientes. Espirituais. Espirituais. Emocionais. Turbulentos. O que o salmista está dizendo. É que. Esse pastor. Ele. Nos leva. A ambientes. Tranquilos. Calmos. Serenos. Sóbrios. Porque muitas vezes. Eu vejo. A fé de algumas pessoas. Acabar. Matando. Essas pessoas. Se tornando. Tão pesadas. Que essas pessoas. Não conseguem caminhar. O salmista. Ele faz. Vamos. Passa para o três. Porque eu não posso me deter. Muito. Num ponto só. Refrigera a minha alma. Olha o que ele está dizendo. O salmista agora fala de paz. Daquilo que excede o entendimento. Daquilo que muitas vezes. Nós não conseguimos explicar. Quando estamos enfrentando. Uma. Adversidade. Aquilo que transcende. O entendimento. Humano. Quantas pessoas. Estão com a sua alma. Sufocada. Estão vivendo. Num aprisionamento. O diabo trabalha. Em duas vertentes. Possessão. Quando ele toma a sua mente. Ele fala por você. Ele age por você. Ou. Por opressão. Quando ele oprime você. Ele oprime você. Ele vai te apertando. Ele vai fazendo com que você. Se sinta. Oprimido. Você tem falta de ar. Você começa a sufocar. Você começa a olhar. Para uma vida de insatisfação. O que está faltando. Não está faltando nada. Ah. Não está faltando nada. Está faltando o pastor. Para controlar a tua vida. E te proteger. E se não tiver. É isso que ele vai fazendo. Está. Muita gente assim. O salmista diz. O senhor. É o meu pastor. E se ele é o meu pastor. A minha alma está onde? Está onde? Fala assim. No freezer. Alma tranquila. O mundo está caindo. Tu já viu gente que anda com Deus? Tranquilex. O mundo está acabando. Está acabando o mundo. Olha que beleza. Eu lembro. Esse dia até o gesto estava brincando comigo. Na época a gente virava o botijão de gás. Lembra filho? Quem é que já virou o botijão de gás quando ele acabou assim? E botava a mão. Pedia a Deus para. Dar um gás. Já viveu tudo isso? Glória a Deus. Amém? Isso. Isso é maravilhoso. É extraordinário. Você sair. Em meio. Está tudo desabando. E você diz. O senhor está no controle. De? E o pessoal fala. Você é louco. A fé é loucura. Tem dia mesmo. E preste atenção. Esse negócio não tem a ver com ter dinheiro. Tem dia que está tudo bem. Sua vida está uma droga. Você olha e diz. Não está faltando o que? Está faltando. Vida. Está devendo o que? Está devendo nada. Não é de nada. Não dá mais para segurar. Explode. Está assim de gente. Aqui no culto. Você acha que você está rindo de mim? Alma. Alma refrigerada. Sabe onde está? É aos pés do pastor. Se Deus está no controle, meu irmão. É ou não é? Sua alma está? Tran. 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 Eu gosto sempre de usar o exemplo de Eliseu. Eu nunca vi um cara para se dar bem em situação difícil. Igual Eliseu. A casa dele está cercada pelos filhos. Todo mundo querendo prendê-lo. O garoto que está com ele está cheio de medo. Tremendo. Dizendo. Ah, o que faremos? Não tem rota de fuga. E agora? Acabou. E o Eliseu chega na porta. Muita gente, não é, garoto? Só para me pegar. E o garoto tremendo. A alma do menino está. E Eliseu diz, calma garoto, calma garoto, calma. Calma. E o menino está pensando. Como? Calma. Você não está entendendo? Esse pessoal aí, tudo, quer pegar nós dois. Entendeu? Nós não temos. Como? Fugir. Olha o senhor como pastor. Mais numerosos são os que estão conosco, garoto. Do que os que estão com eles. Aleluia. Ah, é, aleluia. O garoto olhou. Conosco. Eu não estou vendo nem nada, maluco. Nós estamos é sozinhos. O bagulho aqui está doido. Entendeu? A casa caiu, Eliseu. Quebraram a banca. Eliseu continuou. O garoto está desesperado. E o Eliseu? Tranquilo. E o garoto? E qual é a diferença? É que um é um garoto e o outro é um homem. Está na hora de você amadurecer. Porque enquanto você for menino, qualquer coisa te desespera. O exército que está lá está para os dois. As lanças que estão lá estão para os dois. A diferença é que o menino olha a lança de um jeito e o homem de outro. Está na hora de você virar mulher de Deus. Para ter uma visão do seu casamento diferente, da sua família diferente, do seu ministério diferente. Para de olhar como criança. Como criança você fica tremendo. Eu me amarro. Porque é um texto muito doido. O garoto está tremendo. Eliseu falou. Calma, garoto. Calma. Tranquilidade. Relax. E o menino tremendo quando de repente Eliseu fala. Senhor. Abusói desse garoto para ele ver. O que eu estou vendo. E aí o garoto olha. Tem um exército. Do lado dele. Do lado dele. Carro, cavalo e cavaleiro de fogo. Vai ler na sua bíblia depois que eu não sou obrigado a ler tudo. Eu imagino o garoto tremendo. E ele olha. Ah, estava aí já né Eliseu? Estava aí já os caras tudo. Por isso que tu está tranquilo mano. Esse negócio de mais não melhor. Estava vendo não. Agora que eu vi. Olha irmão. Vem me pegar eu e Eliseu? Vem maluco. Ah não. Agora eu faço questão. Não vai embora não. Vem. Chega aí cavaleiro de fogo. Fica aqui. Isso. Agora vem. Querido, você não está sozinho. O Senhor é contigo. Por quê? Porque ele disse que estaria. Eu estarei com todos. Todos. Inclusive. Hoje. Inclusive amanhã. Entendeu? Ah pastor. Mas é que esse texto. É se o Senhor é meu pastor. E ele só está. Então filho. Cava o buraco. E morre. Porque se o cara não está com Deus. Os sírios. Os arameus. Engoliam os dois vivos. Mas quem é que estava lá? E a alma do Eliseu estava em? Em? Paz. Guia-me pelas veredas. Dá? O que é vereda? Caminhos? Curtos. Estreitos. Estreitos. Presta atenção. O que o salmista está dizendo. É que se o Senhor é o meu pastor. A justiça praticamente. Ela pode se extinguir. É mais ou menos o que nós estamos vendo. Hoje na nossa nação. A justiça simplesmente indo embora. Gente que foi colocado por pessoas. Que nós elegemos. Mandando tirar bíblias de escola. De biblioteca. O nosso país não vai ser destruído por furacão. Terremoto. Tsunami. Maremoto. Nem bomba atômica. Mas a inércia do nosso povo. Talvez. Seja. O ingrediente da fatalidade. Do povo. O brasileiro. Esse é o grande desafio. Mas para mim. O Senhor é meu pastor. E ainda que a justiça fique. Da finura de uma linha. O que vai reger a minha vida. É a justiça. Do meu pastor. Ainda que. Diz ali ó. Guia-me pelas veredas. Da justiça. Por amor. Do nome dele. Não é do meu. É pelo nome dele. Que ele resguarda. E que ele me resguarda. Porque ele prometeu que faria. E ele não é homem para que minta. Nem filho do homem. Para que se arrependa. Então ele faz. Por amor a ele. Porque é lá ó. Não tem nada que Deus. Preserve mais do que o seu nome. Nada. Pode notar. Nada. Se tem uma coisa que Deus valoriza. É nome. O nome que ele deu ao filho dele. Ele diz que é um nome. Que é sobretudo. O nome. O dia que você não tiver mais nome. Você não é mais ninguém. Essa é a verdade. Você quer ficar rico. Construir uma empresa. Que tenha. Nome. Nome. Credibilidade. Crédito. Você quer viver uma vida de fé. Hoje eu falei. E a turma está aí na internet. Que fique gravado. Eu vou repetir. Aqui na igreja. A nossa igreja tem um nome. Que se hoje nós fizéssemos. Uma campanha. Para construir a nossa igreja. E só colocássemos na internet. O. A planta. Você pode ter certeza. Que em poucos dias. Nós teríamos o dinheiro. Mas escute o que eu vou te falar agora. E acredite se você quiser. 2022. 2023. E 2024. Nesses três anos. Deus tem. Cento e cinquenta milhões. Para liberar. Para a nossa igreja. Escute. Em cada ano. Nós. Temos. Quanto. Se você vai ganhar. Eu não sei. Mas. Eu até baixei minha cabeça. Quando. Eu vi. O Edalmo. Terminou de falar. E ele falou. O dinheiro está aí. E. É estranho falar. Que Deus falou comigo. Não é? Ainda mais. Eu sendo engraçado desse jeito. Ninguém acha que eu sou espiritual. E Deus falou comigo. Ele disse. Eu não sei se você acredita. Mas. Ele falou comigo. Eu vou liberar em três anos. Cento e cinquenta milhões. Para essa igreja. Só para eles entenderem. Que dez por cento. Dos cento e cinquenta. Dá quinze. Com o dízimo. Já paga tudo. E faz tudo. Que está liberado. Eu não sei. Quanto é para cada um. Mas. Se você não quiser. Fala com Deus. Senhor. Dá a minha parte. Para o pastor. Eu não tenho problema nenhum. Porque tem gente. Que a gente fala. Olha como é que o pessoal fala. Está querendo apanhar o dinheiro da gente. Meu Deus do céu. Quando o negócio é bom. As pessoas têm dúvida. Quando é ruim. Eles pegam. Se eu falasse assim agora com você. Deus está me falando. Que o Senhor vai ser atropelado. Hoje. Quando sair do culto. Sabe o que você ia falar? Pô pastor. Olha aí agora no final do culto. Por quê? Porque eu vou ser atropelado. Nem vim para esse culto. Preparado para ser atropelado. Meu Deus. Ele falou. O que vai me atropelar? Ser bicicleta? Moto? Carro? Caminhão? Ou seja. Se a notícia é ruim. As pessoas pegam. Eu não estou falando isso aqui. Para motivar você. Não. Porque o nosso Deus é poderoso. Nós temos que olhar. Certo? E entender. Que ele faz as coisas por amor ao seu. Ao seu. Verso seguinte. Quase terminando. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da... Eu não temeria mal. Porque tu estás... Presta atenção. Porque esse agora fala de proteção. E de proteção é violência. O vale da sombra da morte era um local por onde. Não é? Era um caminho que era percorrido. E que muitos salteadores. Muitos ladrões. E o que o salmista está dizendo. Se eu estivesse andando em lugares perigosos. E o Senhor for meu pastor. Ele me protege. Eu não preciso temer mal algum. Eu não sei se você já teve a sensação. De passar invisível. Em algum ambiente. Seja ele uma violência de trânsito. Muitas vezes um assalto. E tantas outras coisas. Parece que as pessoas não te veem. É como se você. Desaparecesse daquele cenário. O que a Bíblia está dizendo para mim. E para você. É que nesse ambiente em que a violência é crescente. Em todos os aspectos. Seja ela física. Seja ela emocional. Seja ela espiritual. Em todos os ambientes. O salmista está falando de proteção. E ele diz. Olha só. A tua vara. E o teu cajado. A vara normalmente era usada para correção. Muitas vezes. Para tocar e conduzir novamente. A ovelha para os trilhos. Para o caminho. O cajado. Ele normalmente é aquele da ponta envergada. E que é aquele que tem o propósito de trazer a ovelha para o tratamento. Que removê-la. É de lugares perigosos. E muitas vezes tirá-la. É. De uma forma segura. De um ambiente inseguro. O salmista está dizendo que a vara da correção. E o cajado do cuidado. É o que o nosso pastor tem para conosco. É o que nos consola. Continua passando. Prepara-se uma mesa perante mim. Na presença dos meus. Dos meus. E faz o que? Unge a minha cabeça. E o meu cálice. Presta atenção. Quem é que se senta conosco na mesa? Nossos familiares e amigos. Me parece que a Bíblia está querendo dizer. E o salmista. Que os maiores desafios que nós teríamos. De relacionamento. Seria com as pessoas mais próximas. Até porque. Quanto maior a proximidade. Maior a possibilidade de atrito. Você não vai ter conflitos comigo. Você não convive comigo. Não sou eu que tenho que lidar com seus comportamentos. Com seus hábitos. Com sua maneira. Com suas vontades. Inevitavelmente. Consciente ou não. Nós nos tornamos divindades. O mundo atual. É o mundo do divino. Onde cada um de nós viramos um Deus. Deus Cláudio. Se não for feito no seu horário. Do seu modo. Da sua maneira. Simplesmente. Não te agrada. Se não corresponder a sua expectativa. Isso te torna insatisfeito. Por quê? Porque inevitavelmente somos deuses. É isso. É assim. Tem que ser no nosso jeito. Do nosso horário. Da nossa maneira. Sabe? É assim. Quando nós olhamos. Para esse texto. Ele fala algo extraordinário. Porque ele fala de uma sabedoria contagiante. Sabe? Ele nos mostra. Eu gosto quando o salmista diz. Ai de mim. Que peregrino em Mezé. Que habitam em meio a tendas de Quedar. Eu sou pela paz. Mas eles odeiam a paz. E todas as vezes que eu tento falar de paz. Eles teimam pela guerra. Mezé que Quedar. Bárbaros e árabes. Para um indivíduo que está escrevendo que é judeu. Ambiente inóspito. Inadequado. E nesse ambiente inadequado. Onde palavras são proferidas de forma enganosa. O salmista faz a seguinte oração. Lança sobre eles flechas agudas do valente. Brasas vivas de zimbro. O salmista está dizendo. Olha só. Coloque sobre aqueles. Que estão agindo contra mim. O que? Uma maldição. Não. Ele diz. Visita essas pessoas. Com a mesma brasa que purificou a boca do profeta Isaías. Brasas vivas de zimbro. Transforme essas pessoas. O que o salmista está falando aqui. É que se o Senhor for meu pastor. Ele unge a minha cabeça de uma tal forma. Que o meu cálice se transborda. Show. Depois seca. Esse sou eu e você. Aqui estão. Os nossos familiares, amigos. E essa é a unção que o salmista fala. Presta atenção quando ela transborda. O que o salmista está fazendo. Me enche de uma tal forma. Que aquilo que estiver em mim. Vai começar a molhar as pessoas que estão por perto. O salmista está dizendo. Que se o Senhor for o meu pastor. Ele vai ungir a minha cabeça. De uma tal forma. Ele vai ministrar sobre mim uma sabedoria. Que vai ser uma sabedoria. Contagiante. Preste atenção. Contagiante. E não é uniforme. É multiforme. Agir dessa forma faz com que. As pessoas que convivam com você. Continuam com as mesmas ideias. Você consegue entender? Tenham valores. Quando nós falamos de transformação e de influência. Nós não estamos falando de manipulação. Não. Nós gostamos aqui de cabeças pensantes. De pessoas que reflitam. Que pensam. Então o que o salmista está dizendo. Unge a minha cabeça com óleo. Porque vai encornar. No colo do meu filho. Da minha esposa. Dos meus pais. Dos meus sócios. Das pessoas que estão. Comigo. E o cálice transborda. É o que nós vimos. É o que o salmista está escrevendo. E preste atenção. Certamente que. A bondade. E. A bondade. Elas fazem o que? Elas me. Elas me. Me seguirão quando? Me seguirão quando? Seguir é o que? O que é seguir? A palavra seguir quer dizer o que? É. Mas seguir é alguém que. Vem. Atrás. O que que a Bíblia está dizendo. Se o Senhor for meu pastor. Os céus se tornam. Meus espiões. Eles vêm. Atrás de mim. Por onde eu passo. O que? Que rastro vem? O que que vem depois? Bondade e. Misericórdia. É isso que o salmista está dizendo. A bondade e a misericórdia. Elas me seguem. É esquisito isso, né? Porque me parece que bondade e misericórdia são coisas que nós temos que seguir. Quanto tempo nós fomos ensinados a buscar a Deus? Jesus conversando com a mulher samaritana. Ele diz o que? Se você for uma adoradora de verdade. É. Esse que Deus está buscando. Você lembra disso? Na conversa. De Jesus com a mulher samaritana. Ele diz. Que o Senhor busca um tais. Então eu te pergunto. Eu posso ter muita dificuldade de encontrar Deus. Sim ou não? Mas ele não tem nenhuma de mim em conta. E o que é que eu faço para que ele me procure? Ser um adorador de verdade. Quando eu sou um adorador de verdade. Deus me procura. E se Deus me procura. Ele me. E se ele me acha. As bênçãos dele me. Seguem. Elas me seguem. Elas me acompanham. Por onde eu passar. Certo? A Bíblia diz lá no Velho Testamento. Certo? E as bênçãos do Senhor. Seguirão. Não segue todo mundo não. Não pega só o texto para tu não. Certo? Você tem que ver o contexto das bênçãos. Tem gente que é a maldição que segue. As coisas ruins que segue. Tem gente que por onde passa. Você já sabe. Vai lá e conserta. Porque fez. Conhece gente assim. Mas o texto está dizendo. Se o Senhor for. O meu pastor. A bondade. E eu gosto da expressão. Certamente. Com certeza. Se ele é. Ah pastor. Não está acontecendo nada disso na minha vida. Eu estou na igreja. Não estou perguntando se você está na igreja. Eu conheço o Zinho. Não estou perguntando se você conhece o Zinho. Eu sou membro. Não estou perguntando se você é membro. A minha pergunta é. O Senhor é. O seu pastor? É sobre isso que eu estou falando. O texto. Ele diz que todos os dias. Da minha vida. Por quê? Porque ele é meu pastor. Ele não está. Se ele estiver. Não são todos os dias. São apenas os dias. Que ele estiver. Você já viu pessoas cíclicas? Que vivem de ciclos. Um tempo está bem. Outro tempo está mal. Um tempo prospera. Um tempo se lasca. Um tempo está feliz. Outro tempo está chorando. Parece uma bolinha de ping pong. E aí irmão. Como é que está hoje? Do lado de lá. E hoje? Do lado de cá. Certo? Tem gente que vive desse jeito. Mas ele termina dizendo. E habitarei. Na casa do Senhor. Para. Para. Sempre. Preste atenção. Que o texto começa com o pastor. E termina com a eternidade. Se o Senhor é meu pastor. É porque ali está escrito. Longos dias. Certo? Mas a palavra é a eternidade. Na tradução. Eu vou viver com o Senhor. Para. Sempre. Como é que eu vivo com ele. Para sempre. Se o Senhor for o meu. Se o Senhor for o meu pastor. A eternidade está comigo. Porque ele é a minha salvação. Mas preste atenção. Isso é. Opcional. Meu papel é apenas expor. Isso é uma opção. Que você tem o direito. O que nós precisamos. É só ver. O cuidado. Porque o diabo hoje. Não trabalha mais com mentiras. Acabou. O diabo não é mais. O pai da mentira. Deixa eu dar uma atualizada. Não na Bíblia. Na minha. Exposição aqui. Certo? Que a Bíblia não precisa de atualização. A Bíblia é mais atual. Que o jornal de amanhã. Certo? Mas. Entenda bem. O diabo não é mais. O pai da mentira. Ele é o pai. Da meia verdade. Ele é o pai do falso. Porque a mentira. Na verdade. Ela era vista. Como a oposição. O falso não. O falso. Ele quer se. Parecer com. O verdadeiro. Certo? Ele é bem parecido. Com o verdadeiro. Ele pode não ter. A mesma durabilidade. Do verdadeiro. Mas ele se parece. Com. O verdadeiro. Hoje nós vemos. Aí. Muitas pessoas. Perecendo. Nesse caminho. Por quê? Porque o Senhor está. E não é. Porque o pasto. Não é verde. Porque. O processo. Ele é ligeiro. Porque. A água. Não é tranquila. Porque a alma. Não tem paz. Porque. A justiça. Nunca. Acontece. Porque a proteção. Ela não vem. Porque. Não há correção. E nem cuidado. Eu repreendo. E castigo. A todos. Quanto amo. Sede zeloso. E se arrepende. A Deus. Não repreende. Eu não gosto. De ser repreendido. E nem de ser castigado. Pois bem. É nesse ambiente. Que nós estamos. Vivendo. A minha sabedoria. Ela não contagia ninguém. Ela é só para mim. Eu estou focado. No meu próprio. Umbigo. Certo. As coisas. Bondade. Misericórdia. Normalmente. Não me segue. Eu só me dou mal. Sempre as coisas. Acabam. Atrapalhando. Me parece. Que há uma vida. Oposta. A tudo aquilo que. As promessas. Nos estabelecem. Mas. A decisão. É nossa. E eu estou aqui. Apenas como pastor. E pregando também. Para mim mesmo. Eu só aprendi uma coisa. O tempo é um funcionário de Deus. Você quer saber. Como as coisas funcionam. Espera ele passar. Espera o tempo passar. Porque. Ele funciona para. Reorganizar as coisas. E mostrar as coisas. Que. Estão. Ocultas. É assim que funciona. Feche seus olhos. Eu quero orar. Com você. Senhor. Nosso Deus. E Pai. A escolha. De pôr o Senhor. Como pastor. Ela é nossa. Somos nós. Que decidimos. A Deus. Se será. Todos os dias. Ou será. Será apenas na igreja. Ou será. Apenas em alguns momentos. Que em nome de Jesus. A nossa decisão. Seja. A correta. Que possamos ver. O bom alimento. A velocidade. Correta. A não morrermos naquilo que. Ou naquele ambiente. Que deveria nos saciar. Toma-nos em tuas mãos. Ó Deus. Que tão grande responsabilidade. Falar. Para faixa etária. Tão ecléticas. Tão diferentes. Diferentes. Para pessoas com. O nível intelectual. Tão diferentes. Se não fosse o teu espírito. Esse processo não funcionaria. Fala com cada um de nós. Estamos vendo a Deus. A tua palavra se cumprindo. Nesse tempo. De toda altivez. Toda soberba. Toda sensação. De controle. Saia de nossa mente. Porque tudo está em tuas mãos. Abençoa a nossa casa. Abençoa a nossa família. Guarda-nos ó Deus. Com tuas mãos poderosas. Que a prudência. Faça parte do nosso cotidiano. Que ao olharmos para trás. Vejamos o rastro. Da bondade. Da misericórdia. Todos os dias. Pois estamos caminhando. Para a eternidade. Contigo. De olhos fechados. Se nessa noite. Você quer voltar para Jesus. Se nessa noite. Você quer dizer. Eu vou elegê-lo. Como o meu pastor. Não para alguns momentos. Não para alguns lugares. Mas eu vou elegê-lo. Para ser o meu pastor. Todos os dias. Com muito respeito. Eu estou de olhos fechados. E peço a todos. Que também fiquem. Se nessa noite. Você quer voltar para Jesus. Você quer recebê-lo. Pela primeira vez. Levante a sua mão. Onde você estiver. E eu vou orar por você. Se tem alguém assim. Tem uma pessoa. Tem alguém. Tem uma pessoa ali. Tem mais alguém. Tem outra aqui. Tem mais alguém. Deixa eu pedir a todos. Que fiquem de pés. Por favor. Você que levantou sua mão. Você pode vir aqui a frente. Para que eu possa orar por você. Sair do seu lugar. E vem aqui. Pode sair do seu lugar. E vir aqui. Isso. Glória a Deus. Eu vou construir minha vida. Tem mais alguém. Se tiver. Faça assim. Saia do seu lugar. E vem aqui a frente. Nós vamos orar por você. Não. Eu vou orar por vocês. Estenda as mãos para cá. Igreja. Pai. Te damos graças. Por essas vidas. Que te recebem. Que te elegem hoje. Por vontade própria. Dizendo. O Senhor. É o meu. Pastor. E nada. Vai me faltar. Nem a proteção. Nem a correção. Eu estarei seguro. Em tuas mãos poderosas. Abençoa os teus filhos. Nesta noite. Em nome de Jesus. Que a decisão que eles tomam aqui. Seja trocada apenas por uma coroa de glória. No teu reino. Em o nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém.